É o pau! Alô turma! Olha só Já estamos aqui na parte de cima da delegacia Olha os policiais, só os carecas, os cabeça raspada Estão em área de trabalho A gente sabe que eles são hostis Se entrar dentro desse pátio Geralmente a polícia enche o saco Mas vende o caneco Daquele jeito Gente, acabei de botar a roupa Do recrutamento da polícia Que eles geralmente usam, que é essa roupa Vamos entrar ali pro meio E ver se Esses caras vão ficar bravos Deixa eu pular daqui pra cá, toma cuidado pra não morrer Eu vou descer a escada ali Desce a escada Agora Na verdade é essa escada aqui Desce Desce Vou chamar ele aqui Vou chamar um deles aqui Ninguém da moral Ninguém da moral Ninguém da moral Opa! 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 beleza beleza pra ver aí sou um grande apreciador aí o entusiasta da polícia e queria tá acompanhando esse processo para poder um dia me alistar está trabalhando ao seu lado eu eu serei o seu servo como que é o seu nome meu nome é pedro pedro sei lá o nome normal então pedro é o horário de pra você entrar para a polícia aqui é oito horas de narno sim sim eu sei eu sei que é esse horário só que esse horário eu trabalho na vida real entendeu e aí eu queria saber se não tem como eu tenho um um patrulhamento acompanhamento mas eu sei que eu tô atrasado um pouco atrás ou adiantado né todo dia oito horas isso é todo dia oito horas então eu sou eu estou adiantado estou atrasado eu tô se for pensar por ontem eu tô atrasado por ontem mas por hoje eu tô adiantado só que esse horário eu trabalho na vida real sabe então espera acabar ali daí você fala com um dos superiores tá não tem como você já me jogar uma arma na minha mão para eu fazer eu vou resolver essa criminalidade eu cheguei hoje na cidade pior que não dá mano você joga uma arma na minha mão eu vou hoje essa criminalidade aí sem peça nem cabeça eu quero arrancar o crânio da bandidade é pior que não dá mesmo cara só aguardar os superiores dois meses mesmo tá ó cara por favor cara faz favor para mim essa boa para mim me coloca na polícia me coloca na polícia aí por favor cara por favor infelizmente não é comigo você só tem que esperar mesmo a reunião ali acabar tá por favor que me coloca na polícia cara tudo bem calma só espera acabar a reunião ali não me impõe agora agora não pode corno só tô aqui para encher o saco né você sabe só tem que pedir o saco o gente eu nem vou falar muito vou chegando aos pouquinhos não é então o amigo aí matou eu entendo porque ele matou porque foi para se defender que o cara tava com a arma na mão tá ligado só que a questão é a seguinte fizeram a incursão sem pedir sem avisar nada sem ter se atiraram não invadam a área vermelha volta pra cá chega na rádio ó acontecendo isso ele não é aluno é um randola aí tá acontecendo não é randola cara eu quero merestar falar eu tô atrapalhando alguma coisa aqui se for eu sei não 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 pode 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 se alugar ali atrás de alguém ali daquele daquele grupo lá por favor vai o búfalo toma trouxa é humilde só do outro lado nem do lado do capitão você quer fazer moral né o otário se encaixa se encaixa na fila por favor e tá muito obrigado muito obrigado muito obrigado então voltando aqui o assunto a incursão tem que ser avisada o cidadão você vai ficar atrapalhando aqui a gente vai ter que fazer uma pressão do senhor eu deixa eu terminar aqui a palavrinha desculpa desculpa permissão para falar comando é que é isso bom só tem criança presa aqui dentro olha a cara dos cidadãos que estão presos lá que sacanagem aí é turma depois de passar uns minutos lá na prisão lá conseguiram o adem conseguiu dar uma reduzida na pena lá caiu bastante já saiu de parar aqui no aeroporto aqui longe para o cranco né Ah mas eu quero aquela pitoca daquele polícia lá ele vai ver se toca no caso a cabeça dele ele viu aqui ó pelo amor de deus hein ó tem um barulho de carro aí tem um barulho de carro aí que isso peraí tem moto tem moto e aí falei falei quem que é você é mecânico não é não tô sem educação cara cara eu tô a pé no aeroporto custa nada cara eu tô de serviço não pode me atender um chamado só tem a garagem por favor dá não por favor cara por favor cara ó mecânico por favor que mancada custa nada custa nada custa nada só tá ali na garagem não tem taxista já tem na cidade dá para chamar sem celular viu a cidade tá sem taxista o pessoal não quer trabalhar me dá uma carona cara até ali só ninguém vai ver o mecânico na humildade cara para você vai desprezar um ser humano desse jeito você não se sente culpado a noite por favor ó ah a cabum do búfalo a mecânico você me paga velho você me vai custa nada não custa nada é só você me botar na garupa eu vou assentar o meu bumbum na garupa da moto e você me leva até onde eu quero onde eu tô pedindo até a garagem olha tá que a garagem é perto gente a garagem aqui ó olha pertinho é sem vergonha rapaz celular que eu quero com celular celular já tem aí você vai chamar táxi na cidade ó você bota aqui táxi ó eu vou botar qualquer coisa que nem tem taxista serviço indisponível no momento os taxistas não quer saber trabalhar mais não rapaz o povo aqui tá trabalhando tá mexendo com pesca caçando tartaruga tem que correr de aperto é lá mas esse jacu ali fala aí ó e aí cara tá arrumando pra cá para essas bandas do aeroporto dá para dar uma carona até a garagem uma carona até a garagem você consegue disponibilizar no momento também ocupado mas eu vou chamar alguém para time de buscar pode ser não cara até a garagem aqui pertinho aqui ó ele é atrás ali ó tá ligado só um minuto pera aí cara até a garagem vamos lá vamos lá estrava aí estrava esse poçante esse camburão que máquina rapaz isso daqui é um avião leva ali até a garagem ali coisa rápida jogada rápida acabou rapidinho cara você foi ali buscar algum amigo teu no aeroporto positivo é também fui parar ali cara foi rodei viu eu rodei que eu rodei que eu tava lá no alistamento militar lá da polícia militar da cidade e eles ficaram incomodados talvez porque viram que tinha uma grande oportunidade de chegar um policial que ia mudar tudo na cidade vira o potencial me jogaram fora sabe é assim que a sociedade faz que a corrupção ela tá entupida em todas as veias do governo aí cara você que gosta de carro eu tenho um carro bar massa também viu que quer ver vou mostrar você vou te mostrar um carro bacana locação olha aqui ó maravilha maravilha ó parabéns pela sua máquina aí cara cada um com o seu né toma rapaz toma rapaz é disso que eu tô falando é o sabor e gostei obrigado viu cara pela carona aí um grande abraço aí tá agradeço a humildade qualquer coisa tá por aí diferente dos iguais beleza 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 alô aí ó embora da minha com bosa pô essa combe aqui não sobe nem ladeira direito a peça numa combi ruim mas limitado igual vida real não que na vida real tal da com rosa é boa viu mas aqui no jogo com essa combi rapaz do céu que eu vi um trem mais carqueiro que essa aí vocês quer saber de uma coisa agora gente deixa eu dar uma passadinha no barbeiro aqui para ele roçar no meu cotovelo aqui ó corte novo de cabelo fala se agora não tá o puro do estilo deixa eu vim aqui na roupa também vou botar qualquer roupa só que qualquer uma que vier não tem problema não aí tá bom demais vai ser essa roupa aqui mesmo só para dar uma diferenciada que o trem vai ser o seguinte aqui povo aqui ó esse estacionamento aqui ó estacionamento é um lugar bacana é um lugar bacana e eu parar aqui e agora vocês vai ver eu pego o telefone serviço boa tarde minha Kombi está fumaçando preciso de um reparo muito obrigado estou no estacionamento vem pode vir vem cá aceita vai vem o mesmo mecânico aqui tem que aceita aqui eu quero que ele venha aqui quem vai tomar é a chumbrega agora eu quero que ele venha eu quero que você venha olha lá alguém subiu na moto dele tá até brabo lá cês viram cês viram alguém montou na moto dele tá brabo virou um pó ué gente o rapaz virou um pó ué vamos chamar aí de novo iiii gente eu vou falar um negócio vocês eu acho que ele percebeu foi isso sim viu bateu o oi aqui de algum jeito aqui percebeu só pode é tem problema não tem problema não aguenta aí aqui ó tem um carro laranja ali gente sabe que tem alguém aqui ó fala cara fala irmão faz um favorzinho pra mim fala tu chama o mecânico aí por gentileza aí ele ele não quer me atender não ele quer me atender não aqui ó tá na mão chamei aí ó é é que quer que me roubar por causa que você tá aí viu você tá aí aqui isso a rata mecânico é um cara por essa caramba cara aqui é mecânico mesmo ela é a câmera que eu tô mexendo na válvula do escape aqui tá bom tem um um pouco louco tá vendo aí os caras tá mentindo ele vai roubar ele vai tentar roubar zinho opa curtir viu o carro irmão três e quentos irmão quatro três e quentos deixa eu ver aqui é mas não consertou nada cara eu parei ele eu acho que você fez isso daqui ó fingiu que consertou consertou não sei não viu é sério tomei desconfiado dessa legião de mecânicos aí não precisa desconfia não mas cadê aquele o cadê o outro mecânico aqui o outro da moto aí então mano eles não atenderam chamada né vamos lá vamos lá agora deu sorte que eu tô aqui na minha casa aqui cara a beleza tá consertado mano dá uma olhada aí para ver se é consertado cara eu vou te pagar porque essa é humildade vai passar aí teu número aí 4347 não passaporte aí ó você é brabo cara fez 500 a menos 6 mas eu confio na sua ainda abraço cara valeu eu acho um mecânico de verdade é meu Deus do céu é cada um eu tô querendo me iluminar gente eu querendo fazer o mal me aparece o bem eu não sou tão mal assim ó e aí rapaz é que ele se é um cara que eu acabei de roubar rapaz agora é meu esse cara galera vá não dinheiro eu tô de áudio eu tô de áudio rapaz pessoal conhecei isso que vem eu tô indo Tem até tiroteio ali atrás. Corre ali. A polícia. A polícia. A polícia. Polícia. Não, pera aí. Legal. Cadê? Apagaram o carro? O carro sumiu, cara. Corre, povo. O que está acontecendo aqui? Não sei de nada. Não sei de nada. Não sei de nada. O que tem? O que aconteceu? O carro sumiu, velho. O carro simplesmente sumiu. Eu acho que é algum sistema da cidade. Porque de outro dia eu também tentei atropelar os outros. O carro some. Eu acho que é pra não ficar atropelando os outros, certo? Qual é que eu morri, velho? Matei um da que as carecas lá que ficou forgando em mim mais vezes. De uma boa ação. Tá vendo? De uma boa ação. Pagar o mecânico. Sou gente boa. Cinco minutos depois. Que carro bonito, hein? Quer vender? Não, não quer não. Comprei agora. Agora é meu. Então eu roubei. Já vou trocando a roupa aqui, gente. Às vezes dá certo. Eita. Voltei até num lugar nada a ver, gente. Esse carro aqui. Voltei num lugar um pouco antes. Acho que o jogo salva antes, né? Nossa, olha a operação que virou. Gente do céu. Olha a anarquia que virou. Olha. Polícia rodeando. Tá maluco, rapaz. Quanto certo, um polícia. Eles ficam bravos, gente. Eles ficam bravos. Eles caçam, mas caçam mesmo. Eu já botei uma toquinha do Papai Noel aqui, ó. Feliz Natal pra todo mundo. Será que dá pra descer por aqui? Vou descer por aqui de fininho, de fininho. Ai. Ai, caramba. Meu Deus do céu. Aê, parceiro. Opa. Sabe quantos que é um panto aqui na cidade aqui? Aquele carro pequenininho? Quatrocentos mil. Quatrocentos mil? Eu não sei não, cara. Tem que olhar lá, viu? Tô vendo o que aconteceu ali. Tô perguntando, sabe? Ah, não. Os caras trocando tira aí. Vamos ali ver o momento. Que perigo, viu? Rapaz, olha isso. Eu vou passar aqui como se nada tivesse acontecido, gente. De volta na cena do crime, ó. Vou subir, vou subir. O Uner King virou isso aqui. Onde você vai? O Uner King virou. Matei tudo, porra. Os caras não atendem, velho. Ai, vai garbando. Boa lá no recrutamento, rapaz. Tem um inteiro ali, mas você morreu, viu, porra. É o sistema do jogo, porra. Matei tudo. Tô tentando. Ih, rapaz. Daqui é o Paulo, rapaz. Daqui é o Paulo. É só esperar o meu momento. Fiz a vingança do meu jeito. Me esculacha lá. Lá na porta, lá pra vocês verem a coisa, rapaz. Toma, rapaz. Fica um recado, viu, mano? Ixi. Ah, esse sistema do carro sumir atrapalha demais, pô. Deixa eu ir embora daqui. Esse negócio do carro ficar sumindo atrapalha demais, velho. Eu acho que é tipo algumas seguranças da cidade, sabe, gente? Porque tudo isso aqui que eu tô fazendo é quebra de regra. Então, o carro da polícia é da polícia. Como eu não sou polícia e tô nele, ele some. Atropelou demais, vai perceber que eu tô sacaneando. Ele some. Tá complicando pra mim, gente. Tá complicando pra mim. Eu vou ter que me adaptar aqui ao ambiente. Ó, tem que ter um carrinho aqui, ó. Acho que aqui eu vou ter que passar um pouquinho de vontade de... De atropelar. Vai dar água na boca, mas fazer o quê, né? Chegamos finalmente, sabe aonde? Na delegacia. E aí? Beleza? Quero apontar arma, rapaz. Quero apontar arma aqui, rapaz. Por isso, é só uma que eu tenho um recado. Suas últimas palavras. Quais são? Hã? Suas últimas palavras. Fala! Quer mudar? Pergunta! Pilantra, vou te deixar vivo. Caramba, rapaz. Isso foi por não ter me aceitado na polícia. Opa Tá paradinho aqui, gente Olha, que gracinha E aí? Toma É só um tomo pra ele Será que ele vai voltar, gente? Vou esperar ele voltar Ó, o Gmail dentro da delegacia Chega o Papai Noel agora Ó, oito, oito, oito Lembra de mim? Tá me escutando? Tô Ah, positivo Que isso? Tá ogemado Tá assim Que isso, ó O quê? Por que vocês policiais me destrataram? Eu tava conversando com a minha namorada ali na vida real aqui agora pra esse GMAT O que é isso? É porque quando você tava namorando Que eu sei que eu... Você tá namorando, né, um namorador? Fizeram uma palhaçada comigo ali, uma escrúpula, tu te dád? Eu vim aqui na delegacia me vingar E aí? O que eu fiz? Eu não fiz nada, não Não, mas todos os policiais fizeram Todos tem que pagar Você não concorda comigo, rapaz? Eu tô falando alguma bobagem? O que que ele fez? Me prendeu porque eu quis me alistar E entrar pro lado da força Mas como vocês são os baita de uns corruptos Que se unem num núcleo pejorativo e corrupto Com esse valor altíssimo Que tá as coisas no Brasil O pacote de arroz tá 18 reais Você tá sabendo disso, né? É, eu não fiz nada com o senhor Não fiz nada com o senhor, não Mas, tipo, você sabe quem fez isso com o senhor? Qualquer policial que fez, eu tô metendo bala Ah, então você é o fodão, então É, é mais ou menos isso, eu acho É, mais ou menos, né? Mas tá bom, hein? É, e aí? Quem quer vai acontecer Você vai me sequestrar Você vai querer que eu faça rádio pra eles Você tá chamando a dele, é a impressão minha? Eu tô escutando teu teclado, tá? Não, é que eu vou fazer uma dancinha aqui pra você, ó Ó, 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 ó Gemada ainda pra você, ó Ó Ó Nossa, gostei, viu? Só por causa dessa dança Aí você vai ficar viva Mas fica aí no cantinho, hein Fica aí no cantinho, hein Quaseitinho Tem mais polícia nesse lugar, aqui? Aquele ele é zoeira, pô Aquele ele é zoeira O outro tá morto ali, né? A gota Acho que morreu, foi tudo, pô Aquele outro ali, gente A gente, tipo, já já O que desalgema O E fecha o jogo, já é morta Se eu desalgemar ele Ele vai meter uma bala na minha nuca Eu não sou trouxa É assim que se funciona, gente É a técnica, né? Cê finge humildade Aí olha que o cara desalgema Ele mete uma bala no seu Que cê não vê nada Ah, traqueira Caralho Ó o ladrão de caça Só tem ladrão de carro Aqui nisso aqui, ó Ó aí Só tem ladrão nisso daqui Pode pegar Esse carro é ruim mesmo Tá batendo em mim aí, cara? Toma Cê quer? Toma Quer mesmo? Cê quer entrar numa dessas Com quem treinou há anos? Toma Vem, ô javali Vem, ô corno Vem Aí, pá Toma Vou te matar Toma Vou te matar, cara Duvida? Toma Ó, parou Parou, parou Parou, parou Parou, hein? Tá É, quer morrer, rapaz? Não, no punho não, é? Não, eu vou te matar Só Via, via Olha pra lá Olha pra lá Não te mata, hein? Não te mata, hein? Acho que aqui no cabo Sangue, hein? O soco aqui não dá dano Por isso que eu parei, ó Aí, só um na bunda Só pra você ficar de boca O bicho mordeu sua bunda aí, é Tá? A próxima vez Tu vem no punho Ô, faz um falso Chega aí, cara Vamos fazer um negócio junto, aí? Ah, sou novado Eita Olha aí Isso, cara Nossa senhora Tô novato É novato? Vem cá Vem cá Eu já preciso de uma ajuda sua Eu te dou uma arma aí Olha lá, acabou de ter um acidente ali, você viu? Tentei chutar ele, cara Nossa senhora Olha o bagunça, povo Olha o bagunça Olha o tentou chutar eu, rapaz Olha lá Quer chutar eu, cavalo? Olha esse outro tentando também, ó Ai Nossa senhora Aí eu voei Nossa senhora, cachorro Ele tá agachado O que que tá acontecendo aqui? Vambora Vambora É polícia O carro tá trancado, cara Vai vir polícia Vem, 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 vem Matei, matei Pega a morte Pega a morte Pega a morte Pega a morte Vambora Matei também Matei, 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 matei Vai, eu disse sem vergonha Isso é pior que eu na bala, rapaz Nossa senhora Vai, corno Essa arma é minha, essa arma é minha Sai fora, hein Essa arma é minha Essa arma é minha, sai fora Deixa de saquear não Essa arma é minha O Randola quer saquear, mano Ali, ó Aquilo ali, ó É que quem vai saquear é eu Fui eu que matei Nossa, você me atropelou Não, então eu não saquei, então Então eu não saquei Vagabundo, rapaz O povo não quer deixar ninguém roubar aqui, não, pô Deixa que ele vai voltar, gente Ele vai voltar com tudo, ó Deixa ele voltar, deixa ele voltar Ninguém quer deixar eu roubar ninguém aqui, não, pô Deixa eu chutar teu pai, ó Nossa senhora, gente Eu confesso que eu tô um pouco confuso, ó, turma Eu quero ali pegar as coisas daquele carro Olha lá, ó Aquele carro ali também já tá na maldade, ó Ó Eu vou ter que matar, velho Eu não sei quem que tá com quem Olha lá, ó É uma mistura de ruim com pão ao mesmo tempo Com tiroteio Não dá pra focar numa coisa só Fica muito bagunçado, gente Fica muito bagunçado, velho Porque eu quero pegar as coisas do cara Mas pra pegar tem que agachar no chão, né Enfiar a mão no gorso dele Demora Pô, tá atropelando, não tão deixando Ou é amigo dele Ou se dá tua bagunça também Não sei o que que tá acontecendo na realidade Chegou a polícia de novo Disseram levar no médico É a mesma polícia que eu matei aquela hora Voltaram de novo Mas não me mataram não Fechou o jogo Fica Que é esperto Que é caboclo Que é caboclo esperto, rapaz Mais um outro Mas só tem gente morta nessa cidade, pessoal Que complicação, né Passou três dias Foi as polícia É? Passou três dias E o carro voltou pra garagem E isso me tocou Você não era pra falar do carro Ô, ô, ô Deixa eu te fazer uma pergunta de preto Faz aí Foi você que matou o Lipe, velho Que Lipe? Mas acho que eu não esqueci Baixa a arma, cara Que Lipe? Quem que é Lipe? Tá louco? Ih, rapaz Não quero nada com você não Cabelo rosa Nem sei quem que é Lipe, cara Sai dessa, maluco Dessa aqui que quer puxar a arma Menta o bala dele também Olha, puxou Não, pegou o telefone Tá maluco, velho Lipe Que Lipe Tá louco? Com a polícia, polícia, pô Já vou deitar dentro Deitei, deitei, deitei aqui, ó Nossa, eu já tô Já tô numa fugitiva da polícia, rapaz Gente, que caos Eu não sei disso que vocês gostam, né É muita coisa pra processar ao mesmo tempo Esse carro aqui Esse carro aqui Boa, 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 boa Perdeu, rapaz Peguei o carro do Batman, pô O que que eu fingi isso, gente? Vou aproveitar que já deu um certo tempo E chamar o mecânico de novo Vai que agora ele aparece Enfim, já chamei ele aqui Esperar um pouco, gente Vamos O mecânico, eu acho que deve estar tendo muito chamado pra ele também Vamos lá Rapazinho que a hora puxou Foi logo a vassoura pra mim Cês viram o tamanho da arma dele? Desse tamanho Pensei em roubar Mas eu não matei o amigo dele não Porque o amigo dele ficou tranquilo Olha lá Seu chamado foi atendido Se for o mesmo mecânico Agora ele tá no angu comigo E olha quem chegou Opa, cheguei Lembra de mim, cara? Coloca a mão pra cima aí Cê lembra de mim? Que cê não quis me dar carona lá no aeroporto? Que isso, cara Faz isso não Tá lembrado, cara? Agora a gente vai bater um papo prozeado Tá lembrado de mim? Faz isso não, véi Tá lembrado de mim ou não? Olha na bolha do meu olho Tô, pô Tô lembrado Eu voltei aquela hora Cê não tava lá Por que que cê não me deu carona, cara? Na mota? Porque não pode, cara É regra do serviço Proibido Se for pego Eles banham a gente Eu fico desempregado Tô pensando ainda O que eu posso fazer aqui Vem com carinho Vem com carinho Deu o celular aquela hora, pô Não podia te dar carona Mas deu o celular Pra você chamar o Uber É, nesse ponto cê tem razão Rapaz, eu não tenho dó de matar, viu? Se eu soube trazer uma ordem convincente Talvez eu possa tá te soltando O que que cê precisa? Vai, cara Pode ir embora Valeu, valeu, valeu Mas se quiser de conserto É só chamar, pô Ah, gente Ele foi gente boa demais Esse foi o único cara Que foi salvo pelo Paulo, viu? Isso não é fácil de acontecer não Olha bem a cara da que acabou com ali, ó E não tá papaiçada, pô Mais um vídeo daquela saga aleatória Que acontece tudo ao mesmo tempo E não tem contexto algum, gente É só uma coisa atropelando a outra E vai extrapolando tudo E xaralai Então o mecânico tem razão, né? Ele me deu o celular Eu achei que era a maldade dele Mas ele disse que ele perde o emprego Então ele realmente Ele não deu a carona Por meio de perder o emprego Então ele foi o vídeo Ele foi o vídeo Às vezes acontece, né, gente? É bom até que deixe até vocês um pouco enxigados Que como antigamente eu matava toda vez Às vezes, de vez em quando O Paulo não mata Aí fica aquela dúvida É 99% de certeza Dei matar Mas é 1% Aquele 1% vagabundo Não dá pra saber, né? Turma, dá a acusada do like Se inscreve no canal Segue eu no Insta Arroba Paulinho Oloco Vamos lá Tô quase batendo 2 milhões, hein, gente? Ajuda lá que tá quase Falta só um cadinho só E fique esperto também Que tá tendo live lá na Vush.tv Barra Paulinho Oloco BR As lives lá tá boa também, viu? A de ontem agora Eu virei médico na cidade Trabalhando de médico Cada dia É um desafio do Mas é esse daí, turma Ficando por aqui Um abraço pra vocês Toma essa nhaca aí Um abraço do Paulo Tamo junto Fala se não é Paulo Plínio Na situação Tchau 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 Tchau